São Paulo tá pedindo, tá querendo união Pro futuro que vem vindo Ser melhor pra todos nós É tanta gente se unir de tantas mãos Tá brincando lindo Todos numa mesma voz Pro nosso estado voltar a crescer em paz É preciso ter alguém experiente Que nos represente no Senado Pois Márcio França já provou que é capaz Meu senador é quatrocentos Com Haddad, Lúcia, Lula e Geraldo Do motorista, do dentista e do artista Márcio França quatrocentos O senador de todos os paulistas Do eletricista, professor e do aprendista Márcio França quatrocentos O senador de todos os paulistas Da balconista, da logista e da ciclista Márcio França quatrocentos O senador de todos os paulistas Do economista, do estudante e a diarista Márcio França quatrocentos O senador de todos os paulistas de França Obrigado.